A Virgin Galactic de Richard Branson recebeu autorização para operar voos espaciais turísticos nos Estados Unidos. Agora só falta mais alguns testes para ser a segunda empresa a oferecer uma grande aventura a pessoas comuns. Vejam agora. A Virgin Galactic recebeu a aprovação da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos para conduzir voos espaciais comerciais com passageiros a bordo da nave VSS. A licença atualizada expande a permissão que a empresa fundada pelo bilionário Richard Branson já tinha sobre voos com astronautas profissionais e pilotos condecorados de testes. Com isso, a Virgin Galactic agora tem aprovação federal para executar voos espaciais comerciais turísticos oferecendo pacotes de transporte para levar passageiros à órbita da Terra em viagens de aproximadamente duas horas de duração. Mas a empresa ainda tem que completar com sucesso pelo menos mais três testes adicionais, incluindo um onde a nave e o foguete de propulsão sejam lançados com tripulação completa. A avaliação deve ocorrer até o final deste ano. Já está marcado um novo teste de voo no final de semana do dia 4 de julho e o próprio Richard Branson deve fazer parte da tripulação. Caso isso se confirme, Branson será o primeiro bilionário e dono de uma empresa aeroespacial a fazer a viagem em direção à órbita terrestre. Aí entra em cena uma disputa entre ele e Jeff Bezos, que quer ser o primeiro bilionário no espaço. Bezos confirmou a viagem com o foguete da Blue Origin no dia 20 de julho. Quem será que vai vencer essa disputa? A gente acompanha tudo e mostra para vocês. E falando em turismo espacial, os veículos usados nesse tipo de viagem estão ficando cada vez mais diversos. Depois dos foguetes, chegou a vez dos balões. Vejam só. O crescimento na concorrência pelos voos espaciais não para. Agora, um balão foi totalmente adaptado para realizar passeios ao redor da Terra. A empresa Space Perspective conseguiu realizar o primeiro teste com um balão estratosférico, que pode atingir 30 quilômetros de altitude, de onde já é possível observar a curvatura do nosso planeta. Para efeito de comparação, um foguete como o New Shepards, da Blue Origin, consegue subir a 100 quilômetros. Por isso, o passeio seria um aperitivo em comparação a um voo espacial. O balão, porém, assegura uma viagem mais confortável em comparação à aceleração ou microgravidade dos experimentos dos voos espaciais com foguetes. A cápsula tripulável do balão teve um lançamento de sucesso no último dia 18 de junho, ao sair do Space Coast Spaceport, ao lado do Kennedy Space Center da NASA, até a Península da Flórida, caindo no Golfo do México. O voo histórico registrou a marca de 6 horas e 39 minutos, sendo o pontapé inicial para as viagens turísticas, que já estão sendo comemoradas pelos fundadores da empresa, que se tornou a primeira a conseguir um voo bem-sucedido a partir do local de decolagem. Agora, a meta da empresa é trabalhar com mais profundidade no projeto do balão nos próximos 12 meses. Depois disso, eles devem iniciar o projeto do design da aeronave. A previsão é que as viagens já possam ser agendadas a partir de 2024, pela bagatela de 125 mil dólares, ou cerca de 620 mil reais. Tudo para contemplar a Terra em viagens de luxo para até oito convidados.